Boa aventura de Sousa Santos, professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, dirigiu o projeto de investigação ALICE, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação e é um autor reconhecido e premiado em diversas partes do mundo, tem escrito e publicado extensivamente nas áreas da Sociologia do Direito, Sociologia Política, Epistemologia e Estudos Pós-Coloniais sobre movimentos sociais, globalização, democracia participativa, reforma do Estado e direitos humanos e traz-nos a comunicação os desafios da transformação social em período de pandemia intermitente e portanto é um tema que se conecta justamente com o último livro que lançou e portanto, professor Boaventura, dê-lhe a palavra. Boa tarde a todas aqui em Portugal, é boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar aqui nesta mesa que eu acho que é um testemunho eloquente da diversidade que eu colabo desde que há 30 anos, já lá vão 30 anos, nós começámos esta aventura de juntar os cientistas sociais de língua oficial portuguesa e realmente ela é extremamente diversa e eu para testemunhar essa diversidade vou começar a minha intervenção por uma apresentação que ficou ausente na introdução, na apresentação do Miguel Cardina, meu querido amigo. Eu também sou poeta, então eu vou dedicar um poema à Maria das Neves Sousa, é um poema do meu último livro publicado agora em Portugal na Feira do Livro, são 139 epigramas para sentimentalizar pedras e se chama Mar Não gosto de ver tanta água reunida, sei que é o mar, mas o mar não é o que parece Visto de Guantánamo, o mar são grades de infinita tessitura Visto de Goré, é um marulhar multissecular de lágrimas e zangos Preferia que a água se dispersasse Este foi o meu poema para a Maria das Neves Sousa Eu agora vou ver um poema para a Gisela do meu livro Rap Global, que também é uma edição portuguesa, esta edição brasileira De um poema intitulado Sou um artista, vou curar as minhas feridas, volto já Este é para a Gisela Ser artista, cientista, ativista, se for difícil ser cientista, ativista, 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 ser criador, porra, e manda as disciplinas para as esquinas Observar os estragos e o tumulto, escórias de um céu cortejo de bestas, restos de uma festa que acabou há muito Não te precipites Sei o precipício Sou um criador Vou curar as minhas feridas, volto já Não é fácil criar entre abutres, mercadores, corruptos, jogadores Modelos, moderadores, empreendedores, regras, reguladores, profetas e professores Cânons e canonistas, generalistas e especialistas Nunca vimos tantos pregadores da mesma moral Será que o céu está unido ou está perdido? Este é um poema mais longo, mas é um poema também para as minhas queridas participantes neste painel Muito obrigada E esta é a nossa diversidade É a nossa diversidade e é dela que eu parto Eu tenho-me realmente muito preocupado com as oportunidades que nós temos Este espaço, que é tão diverso Eu participo, como podeis imaginar, em colóquios Eu diria praticamente quase todos os dias ou todas as semanas Em todos os continentes Devo-vos dizer hoje em dia O zumo é uma praga, obviamente, que entrou na minha vida Felizmente, devido à diferença de horas, ainda fico com umas horas livres para trabalhar Mas nunca vi tanta diversidade num painel de encerramento de um colóquio internacional como este As oportunidades dos negócios são por meio príncipe Um trabalho colaborativo dos jovens negros na experiência que têm os colóquios como são da cultura e ismónica E como é que se constrói essa educação pelo teatro Ao mesmo tempo que se recuperam, se recompõem, se reinventam os corpos que se sentem desconfortáveis em certos lugares E agora eu? E o que é que me resta? Eu, depois desta diversidade, não tenho nada para fazer Mas tenho, tenho Eu acho que esta diversidade é o que é o Colabra Este Congresso de Ciências Sociais e Humanas de Liga Oficial Portuguesa Tem esta diversidade enorme Destas vozes múltiplas Que não são silenciadas por nenhum discurso hegemónico Quer dizer, estamos todos a tentar conviver o mais possível neste espaço Com ideologias diferentes, foram patentes nesta mesa já Mas que ao mesmo tempo sabemos dialogar, conversar, brincar até também Muito bem E tudo isso penso eu que é importante para todos nós Eu penso que as Ciências Sociais e Humanas têm realmente aquilo no nosso espaço Digamos assim, agora falando do nosso espaço Uma oportunidade que a pandemia nos trouxe E eu penso que entre mais ela trouxe um risco, obviamente Vejam que na nossa comunidade nós temos Nós estamos com ataques que tinham vindo à universidade e que vinham de longe Ataques que nós chamamos, por exemplo, dos meus trabalhos, o capitalismo universitário Que é transformar a universidade em uma nova tecnocracia Os países emergentes, como agora se chama também Não gosto nada desse termo, já estão lá há tantos séculos Mas agora são emergentes só porque o Banco Mundial inventou que eles eram emergentes Mas realmente esta criatividade toda por vezes pode ser sufocada Com regras que vêm de normas internacionais do que deve ser a educação Sobretudo a educação superior Sobretudo em África, sobretudo na América Latina Não podemos esquecer que a educação universitária foi assassinada nos anos 90 pelo Banco Mundial Quando o Banco Mundial escreveu aquele famoso relatório de que os africanos não deviam investir em universidades Deveiam investir em educação básica e educação secundária, mas não em universidades Em universidades, o que eles deviam fazer era comprar pacotes de universidades estrangeiras Porque seria o retorno, como sempre o Banco Mundial diz, o retorno do investimento Então seria muito baixo Bem, isto teve uma crise Eu sou daquela geração que nós tínhamos uma admiração pela criatividade das universidades africanas Porque era onde nós estávamos a ver a experimentação do novo das ciências sociais A Universidade de Maquerer, por exemplo A Universidade de Arexalã A Universidade de Nairobi A Universidade do Senegal, por exemplo Eram realmente universidades onde nós nos revíamos com um novo internacionalismo Uma nova relação entre universidades do Sul-Sul Tudo isto foi liquidado em meia dúzia de anos Talvez 20 anos, em alguns casos E os professores universitários em muitos destes países Foram transformados em consultores Em, no fundo, trefeiros Poletários da investigação Preparando material empírico Para os investigadores que vinham Ou pesquisadores, como dizem vocês no Brasil Que vinham dos países centrais da Europa, dos Estados Unidos Para fazerem entrevistas para eles, etc Trefeiros E destruíram a criatividade A criatividade universitária Por um tempo Portanto, isto vinha de longe, não? E agora, depois da pandemia Este capitalismo universitário Que é construir realmente a ideia De que há uma ideia só de universidade E que não devemos ter pensamento divergente Dissidente, criativo Emancipador, resistente Crítico, livre e plural Que é o que deve ser uma universidade Devido a ser atacada agora depois da pandemia Porquê? Se virem aqui, aqui em Portugal E também está o mesmo na América Latina Em África, não conheço tanto A cena neste momento Mas é a ideia de que o futuro da universidade E da educação é online Porque a pandemia nos ensinou Que a gente pode estar online Bem, porquê que é isto? Porque é mais barato Primeiro O capitalismo universitário É pelo lucro E pelo custo Portanto, é mais barato Pois claro As universidades americanas Como sabem Eu tenho afiliação aqui À minha universidade Que é de Coimbra Mas sou também professor Na Universidade de Madison Lewis-Casson Nos Estados Unidos Há 35 anos A universidade fica Neste momento Está a postar no online O seguinte É porque ela organiza cursos online Da qual é proprietária Os professores são precários Têm um contrato de um ano Ao final de um ano Vão embora Mas a universidade fica com O curso gravado em vídeo E o curso é da propriedade da universidade A universidade pode continuar A dar um curso De um professor Que já foi despedido Eventualmente que já morreu Mas pode continuar a dar o curso Pois tem os tutores Que vão dar as aulas práticas Digamos assim Isto é o capitalismo Da mais pura Imagem E agora Se nós estamos a ver O trabalho, por exemplo Que a Gisela agora referiu E que eu acompanhei de perto Porque trabalho muito com isso Com a questão das estátuas O nosso querido Amigo Iacota Ainda há pouco tempo Escreveu um texto maravilhoso Em que pôs Acho que é o Camões A dialogar com o Vasco da Gama As duas estátuas A conversar Mas que é isto Agora querem-nos fazer coisas Querem-nos tirar O Camões O que é que tu dizes O Vasco da Gama É uma coisa muito interessante Realmente tudo se passa de noite E as pessoas ouvem as estátuas a falar Bem É que não há estátuas online Portanto Quando não vamos fazer estátuas Pois claro Não vai haver mais protesto Os estudantes Para protestarem Precisam de se reunir Os estudantes Aprendem mais uns dos outros Que aprendem dos professores Nas universidades Pois obviamente sabemos Isto está a estudar Para os educadores Não é? Mas isto para isso É preciso de estarem presentes Irem para o café Irem para o baile Irem a dançar Conversarem Emborracharem-se por vezes Fazerem aquilo que eles gostam De presença coletiva A pandemia cortou um bocado isso E portanto neste momento Eles querem aproveitar Que a presencialidade Seja residual Ou pelo menos híbrida Na universidade O meu doutorei Que é a universidade de Yale Eu estou a dizer Daqui para diante A universidade vai ser híbrida Eu tenho muito medo disso Para nós Sabe? Eu acho que nós devemos Sobretudo Porque na nossa área A própria internet Não está tão desenvolvida Porque temos hoje Universidades Em lugares Relativamente Afastados O Brasil é um bom caso Obviamente Também em Moçambique Que eu conheço mais As de Angola também E as facilidades de internet São Existem Mas são realmente Muito menos potentes Do que aquelas Que nós podemos beneficiar Em geral Aqui em Portugal Por exemplo Quando fecharam as escolas Para não pensarem Que está uma coisa Dos tais países Em desenvolvimento Aqui em Portugal Quando fecharam as escolas Lá em cima Entradas os montes As crianças Não podiam seguir Porque a internet Não era forte O suficiente Naquelas zonas As longínquas Atrás dos montes Portanto Nós temos aqui Um risco muito grande O estudo último Da OCDE Sobre a perda Do ensino Das crianças Em África É curioso 60% das crianças Em África Tem uma perda Irreversível Irreversível Na aprendizagem Resultado da pandemia Quando as escolas Fecharam Porque realmente Não vão recuperar Não tinham capacidade De internet Não tinham computador Em casa Não podiam fazer nada E não recuperam E portanto O abandono escolar Está neste momento A explodir em todos os países Em África Por causa disso E claro Os que não fecharam Também tiveram os problemas Da própria pandemia Portanto Há aqui problemas Próprios nossos Que não entram Na narrativa hegemónica Que é realmente Extremamente Difícil De nós Entendermos Claro que também há No caso do Brasil Um microclima Que é o conservadorismo religioso Que neste posse colar Que neste momento está Temos nossos estudantes Doutorados por nós Que por vezes Aqui pelo centro Nós temos doutorado Centenas de estudantes Brasileiros Latino-americanos Africanos E que agora no Brasil Devido ao governo Do Bolsonaro Se dizem perseguidos Professores Estamos a gravar as aulas A gente tem medo Do que diz Porque há gente aqui Que nos grava E que nos xinga Como dizem no Brasil Depois fazem coisas E nos podem Inclusivamente acusar Aos reitores É uma situação Extremamente grave E penso que o outro lado Que vai ser muito Complexo para nós É que realmente Esta pandemia Vai agravar A precariedade Dos professores Sobretudo Dos jovens professores Não há contratos Obviamente Se não a prazo A tempo certo E além do mais Põe os professores jovens À beira de um ataque De nervos Porque querem lutar Pela sua sobrevivência E sobretudo Aqueles que são mais Comprometidos O que é o tipo De luta Que fala a Gisela Como é que eles vão Fazer isso E publicar os artigos Em inglês Nas revistas De referência Que são em 95% Propriedade De cinco grandes Empresas Americanas Europeias E que têm que publicar Porque só aí É que dá currículo Isto é destruição Da inovação Da verdadeira inovação Científica E vejam Que a outra maneira É por um lado A precariedade Por outro lado É exigir A gente tem que ter A jovens professores Vejo isso em todo O nosso contexto Africano Latinoamericano E português Enchê-los de aulas Hoje Eu quando comecei A minha carreira Não podia dar Mais que nove horas De aulas por semana Um professor universitário Hoje dão 20 Dão 25 Dão 15 Quando é que se faz Investigação? Pesquisa Curiosamente Em 1969 Houve uma grande Crise académica Aqui em Coimbra E sabem qual era A grande reivindicação Dos estudantes Contra a ditadura E contra o colonialismo Em Coimbra Aqui É que realmente Não era lutar Contra apenas A universidade Fascista Era também A universidade tecnocrata Que punha Os professores A ensinar E não fazia Pesquisa Vejam Que neste momento A ideia É os centros De investigação Falam também Que pelo centro Nós aqui fazemos Investigação E ensinamos Também temos Os nossos programas Doutoramento A ideia é que As universidades É para ensinar Não é para investigar Isto está a correr Mundo em todo o lado E eu quero Que vocês Possam pensar Que isso é uma grande Ameaça À criatividade Porque depois Para ter projetos É preciso ir Às agências Internacionais As agências Financiam Obviamente Se vocês Cumprirem Os termos De referência E se querem Estudar uma coisa Que não cabe Nos termos De referência Nem pensem Não há dinheiro Para isso Portanto esta é uma forma De disciplinar O nosso conhecimento Evitar a dissidência Porquê que eu acho Que isto é uma oportunidade É porque A potência Centrifuga Do nosso espaço É muito grande E essa É uma potência Que nos diz Coisas como esta Que acomodarmos A esta condição Insuportável Insuportável Desistir É impensável E resistir Tem que ser possível E para ser possível Tem que ter uma alternativa Portanto como é Que a gente passa De uma acomodação Que é impensável Que é insuportável De uma desistência Que é impensável E uma desistência Que é possível Temos que ter alternativas Não basta criticar Aí está a Gisela Metodologias colaborativas Foi o que ela esteve a falar Eu tenho no fim Do império cognitivo Dois capítulos Dedicados às metodologias Não extrativistas Que é o que ela tem Estar a fazer Claro faz fora Da universidade Mas o curioso É que amanhã Tanto pode fazer fora Como dentro Assim é que devia ser Nós temos que trazer A contra-universidade Para dentro da universidade Não há outra maneira Para que a universidade No futuro Seja uma pluriversidade Que não é hoje É uma universidade E o meu desejo É uma universidade Como há de Leite Com aquela capacidade Com aquela capacidade instalada Vocês não fazem ideia O que é a universidade De Mero Em Nova Delhi É um mundo Uma riqueza enorme De pesquisa Em todas as áreas De saber A primeira coisa foi Os estudos da universidade De Mero Não servem para o governo Nós vamos Os nossos estudos Que a gente quer Vai encomendá-los A Deloitte E então E há que ser E outras empresas Mas sobretudo A Deloitte Isto foi incrível Porque a Deloitte Vai ler os trabalhos Dos professores Seleciona aquilo Que lhes interessa E depois apresenta O que comoda E quer saber Os governantes Hoje no mundo Em geral Estão a receber O conhecimento Que querem ter Não aquele que existe É aquele que as grandes Empresas de consultoria Lhes apresentam E eles estão a ser Levados nisso Porque é todo O incentivo Pedem um estudo Não, universidade Não É melhor Uma empresa De confiança Bem, a Deloitte Pois claro Ou outra Qualquer Que estão por aí São muitas Não é? A Price Waters Etc Que vocês conhecem também A Cooper A Price Waters E a Cooper Também é outra E a Crescentes E etc Bem Portanto Nós aqui temos Uma oportunidade A nossa oportunidade É que nós temos Uma consciência Epistemológica Mais diversa Eu agora vou puxar A brasa À minha sardinha Que são as epistemologias Do sul Claro A brasa À minha sardinha Vocês se calhar Em Cabo Verde É puxar a brasa À moreia Porque é se calhar O peixe mais popular Mas a moreia Também não se come Na brasa Como vocês sabem Cabo Verde É empanada E portanto frita É de outra forma Se eu estiver em Moçambique Era puxar a minha brasa Ao camarão Mas também não Porque os moçambicanos Esportam o camarão E comem menos Do que o que esportam Eu é que como O camarão moçambicano Que é esta injustiça Do capitalismo Atualmente Mas portanto Por Santa Brasa À minha sardinha Nós procuramos Com as epistemologias Do sul Privilegiar O conhecimento Nascido na luta social Exatamente porque Continua a haver resistência Muitas vezes fora Das universidades Muitas vezes dentro Da universidade Como nós procuramos fazer Porque nós Não somos nada Contra a ciência Nós somos cientistas A ciência é um conhecimento Válido Mas não é o único Conhecimento válido O conhecimento Dos camponeses Dos indígenas Popular Urbano Rural É também Um conhecimento válido E é esse conhecimento Válido Em que a gente também Quer trazer Para o que eu chamo As ecologias de saber E portanto Isto vai nos permitir Que neste espaço Da língua oficial portuguesa A gente começa a olhar Para onde é que estão Os gritos Da juventude Donde estão os gritos Dos oprimidos Dos que sofreram mais Pela pandemia Se a ler até um capítulo De um livro Eu posso-vos passar Isso um livro De um livro que eu escrevi O futuro começa agora Da pandemia A utopia Eu mostro num longo capítulo Quem foi mais sacrificado Pela pandemia Quem morreu mais E vocês veem Populações empobrecidas Racializadas Sexualizadas Para elas que morreram mais E portanto Com estatísticas Posso-vos também Mostrar isso Portanto Nós temos aqui A possibilidade De trazer conhecimento Nascido na luta Que nos pode trazer Outras metodologias Outros conhecimentos Que nos permitam Ver o mundo De outra forma Exatamente articulando O conhecimento científico Do que é precioso Com os outros conhecimentos Desenvolviam Vários milhões de camponeses Toda aquela região Ou seja Ou seja O mundo acaba O mundo acaba Digamos assim Agora me dirão Ai mas os países Menos desenvolvidos Têm que desenvolver Têm que pôr o petróleo E querem fazer tudo Bem Então eu vou explicar o seguinte Primeiro Olhem para o que pensam Os jovens em todo o mundo Em todo o mundo Não estou a falar na Europa Ou nos Estados Unidos Em todo o mundo Os jovens estão Com uma consciência ecológica Com muita imune medo De duas coisas Do desemprego Obviamente Mais de 50% Dos jovens em todo o mundo Estão desempregados E não têm Nenhuma possibilidade De vir a desempregar Ainda não entramos a sério Na quarta revolução industrial Porque quando ela entrar Calcula-se por exemplo Que 80% Da força de trabalho Da Etiópia Vai desaparecer Porque essa força de trabalho É dedicada Fundamentalmente O teste Com empresas intermediárias De vários países Sobretudo na China Se houver uma robotização Como estão a pensar Desse tipo de trabalho É uma devastação Do emprego Portanto tem que haver Mais inovação Tem que haver mais inovação Obviamente E essa inovação É uma inovação Que tem que ir Pela riqueza dos países Aliás eu ouvi a Maria Das Neves Sousa A falar exatamente Dessa riqueza O turismo O conhecimento A beleza Isso é fundamental Obviamente Agora não posso Ao mesmo tempo Fazer isso E explorar petróleo Porque então O turista vai para uma zona Donde está Os poços de petróleo E as plataformas Vejam os países Que tinham um turismo Idílico de sonho E que puseram Plataformas de petróleo Desapareceu o turismo Pois claro As pessoas não querem Estar ao pé das plataformas Portanto há aqui O que vocês A fazer E se olharem bem Para isso Vêem que esta Consciência ecológica É o conhecimento Adestral Dos povos Da América Latina E de África E é por isso Com eles Que eu tenho Vindo a aprender Que a natureza Não nos pertence A gente é Que pertence À natureza E portanto As hipistemologias Do sul Mostram Que somos nós Que pertencemos À natureza O nosso corpo É feito de natureza E não há nenhuma Distinção entre corpo E alma Isso é uma Tontice Que o Descartes Inventou Nós somos corpo Somos alma E não há alma Sem corpo Nem corpo sem alma Portanto Esta ideia É que nós estamos A aprender agora Com quem? Com o conhecimento Ancestral Agora os cientistas Têm que ser humildes Para serem ignorantes Esclarecidos Saber até onde vai O seu conhecimento Onde é que começa A sua ignorância E os políticos Têm que fazer o mesmo E por outro lado Têm que aprender Têm que aprender Eu acho que a aprendizagem Melhor, devo dizer É nas relações Com o sul Eu por exemplo Estava a ouvir A Maria Das Neves Sousa Mas estava-me a lembrar Todo o tempo De uma longa conversa Eu fiz uma conversa Muitas horas Com o presidente Xissá De quem tenho O privilégio De ser amigo E temos aí Uma conversa Do mundo Feito com o Xissá E o Xissá Depois da gravação Não o fez em público É preciso ver Depois da gravação Diz Sabe professor Eu estou com um grande problema E uma grande satisfação Eu vou O Moçambique Tem sido um país De paz Tem sido um país De Na ausência de conflitos Somos um país de paz Aqui na África Austral Mas sabe uma coisa Descobriram Os recursos naturais De Moçambique No norte E eu estou muito preocupado Porque isto vai dar guerra Como deu em Angola Como deu nos outros países E portanto Eu não sei Se nós moçambicanos Vamos conseguir Livrar-nos disso Ir de desabafada No fim Eu ontem Dizia à minha mulher Olha ainda bem Que nos vamos embora Antes que venham Recursos naturais Porque agora Vai ser a maldição Meu Deus O homem estava certo Veja o que se passa Em Moçambique Pensam que o que se passa Em norte de Moçambique Era possível Se não houvesse Recursos naturais Portanto Eu dou a minha impressão Que a Maria das Neves Deve ter presente A lição do Xissano E pensar Espera aí Há certas coisas Que podemos fazer Mas tenho com essa coisa A dizer Que São Tomé É de paz E que nunca vai haver Olha o que dizia o Xissano Olha como está agora Portanto Nunca É preciso É preciso ter calma E pensar Por outro lado Os brasileiros Também podem aprender Muito bem Agora com Com Moçambique Os brasileiros Os portugueses Os cabordeiros Moçambique Neste momento Está dando uma lição Extraordinária Não sei se vocês Tenham acompanhado Deviam acompanhar Porque isto é que é interessante Isto não sai na CNN Nem sai na televisão Portuguesa muito Obviamente Mas temos que ver É que eles estão a julgar As dívidas ocultas Foi uma grande Trafoliça No tamanho de uma casa Então há um jovem Advogado Um jurista Um juiz Simpático Efigênio E tal E uma procuradora Muito interessante E toda a elite Moçambicana Que esteve no governo Está a passar por ali Tem que dar testemunho Transformaram aquilo Porque as audiências São abertas ao público Na televisão E então Moçambique Está a ver o espetáculo No outro dia O juiz entrou no supermercado E toda a gente Começou a bater palmas O juiz é um herói Eu olhei para aquilo Fiquei feliz E ao mesmo tempo triste Porquê? Por causa do Brasil Porque o Brasil Também teve Juízes heróis Foi o Sérgio Moro Com acusações Que por acaso No caso do Lula Eram inventadas E com isso Obviamente que era Muito popular Era um homem Muito festejado Era tudo uma fraude Ora o que é que eu vejo A diferença Entre o Moçambique E o Brasil É que no Brasil O show Dos tribunais Isto é muito importante Para os sociólogos Do direito e do Estado O show Dos tribunais Foi feito Para demonizar Os partidos De esquerda O PT E um homem O Lula Basicamente Com acusações Totalmente falsas Não foi pedagogia Democrática De justiça democrática Foi demonização Organizados Por um jornal E por um grupo De televisão Sobretudo a Globo Hoje está aprovadíssimo Mas em Moçambique Não é isso Neste momento Neste momento Eles estão a ir Com grande tentativa De ser E com ânimes Imparciais Fazer Deste julgamento Que aqui realmente As acusações Parecem reais Houve mesmo Trafalice Estão a fazer Disto uma pedagogia Democrática Não é para demonizar O partido A O partido B Ou as pessoas A Ou pessoas B É tentar ver Como é que a corrupção É endémica no poder E isto é muito importante Portanto estão a ver Se os brasileiros E aqui os portugueses Que também gostam muito Dos juízes heróis E também é importante Eu trabalho muito Na sociologia do direito Mas cuidado também Portanto Pode-se fazer Disto democracia Mas também pode-se Fazer destruição Da democracia Os juízes No Brasil Ajudaram a destruir A democracia Os juízes em Moçambique Podem estar a ajudar A construir a democracia Portanto Isto ao meu entender É muito interessante Tudo isto é possível Tudo isto são Aprendizagens Que neste Neste que eu agora Vos dei estes exemplos Que nós podemos ter Nos espaços E portanto É nesta diversidade Que a gente vai continuar E obviamente Que eu estou muito feliz De ter partilhado Esta mesa convosco Muito obrigado E aí E aí